Parabéns, vai! Filixtão aqui Vai! Bora! Oh! Festa anda agora! Liza lá a câmera! Anda cá! Volta! Anda para trás! Quebrona! Anda! Vai! Anda cá por... Bora lá! Vai! Vai! Bora! Bora! Vai, 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 vai! 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 Pobre! É a costa! Olha! Já está a quase labrada! A pior contrato do que agora! Vai, andalá Olha lá Tira-te, vira aí Ela precisa vir para a Austrália Koubano o carro Andalá Andalá This has all been done today For the last 30 minutes Vai, 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 vai Vai Vai! Andar lá, burraga! Brássaro, burraga! É, é, é... Ele só bateu lá, que eu não fiz hoje. Brássaro! Anda! Mas, eles estavam lá na chibarinha. Quando eles chegaram, eles não tinham a chicar certo. Vai! Por isso, ele mal, ele é em chibar, ele tranca logo o teu carro. Opa! Agora mal faz o carro tranca logo. Faz de vida, a França não anda! Vai! Vai! É, pá! Anda mal arreada! Está mal arreada, agora estás a filmar bem a burra! Vou filmar o... Só o eu... Está até a ser colher! De graça do mundo! Está a serca! Está a serca, pá! Não estou! Anda que está bom, já! Já chega!